As imagens são fortes. O circuito de segurança do supermercado registra o exato momento em que Paulo Rézio Alves é atropelado por um carro em alta velocidade. O motorista de 33 anos fugiu logo depois sem prestar socorro à vítima. Paulo chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Essa outra imagem mostra o motorista saindo com a esposa, que está grávida, e com uma criança no colo, no banco da frente. Ele dá ré e depois some do vídeo. A vítima de camiseta verde sai do supermercado minutos depois e, ao atravessar a rua, é atingido em cheio. Segundo a polícia, o atropelamento foi proposital e, por isso, o motorista foi autuado por homicídio doloso. Entendemos que o autor tinha consciência de como causar a morte da vítima, dirigiu sua ação para realizar esse desejo de matar. Ou seja, usou o seu carro como uma arma, como instrumento do crime, para atingir a vítima causando sua morte. Além disso, entendemos que houve o emprego de um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qual seja, acelerar o carro, surpreendendo a vítima, impedindo que a vítima tivesse qualquer maneira de reagir a essa agressão. A pena para esse crime é de 12 a 30 anos de prisão. Existem duas versões para a motivação do crime. A primeira é da esposa do autor. Ela contou que recebeu uma cantada da vítima dentro do estabelecimento e que, por isso, o marido iniciou uma discussão com o homem. A segunda versão é da operadora de caixa. A funcionária disse que a briga começou depois que a vítima tentou passar o cartão e deu problema várias vezes, o que gerou uma demora no atendimento aos outros clientes que estavam na fila. O criminoso foi preso em flagrante tentando fugir na BR-153 em Professor Jamil. O carro utilizado no atropelamento foi apreendido. No interrogatório, o motorista preferiu ficar em silêncio. Paulo e um amigo estavam em Caldas Novas para descansar e seguiriam para uma chácara no lago Corumbá.